Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, gostaria de convidar você que está nos visitando pela primeira vez para se inscrever no nosso canal, deixar aquele like que vai nos fortalecer bastante, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, todos aqueles roteiros, aqueles padrões que a gente sempre pede nos vídeos que fortalecem, querendo ou não, fortalecem demais. Eu sei que às vezes é meio chato, mas fortalece demais. Pessoal, mais um conteúdo aqui de Mir4, a gente completou hoje um mês de jogo, 30 dias de jogo, e aí eu vou falar um pouquinho aqui, esse vídeo aqui não tem roteiro, não preparei nenhum conteúdo específico, é só um bate-papo mesmo, de quais são as minhas impressões, minhas expectativas, as minhas intenções no jogo até o momento. Primeira pergunta que vocês vão com certeza perguntar, NFT, grátis, quanto você ganhou? Cara, até o momento nada, não ganhei nada, estou level 53 na minha principal, e na minha alt aqui eu estou upando um pouquinho, na secundária eu estou com level 47. Em relação a ganhos, cara, eu só fiz um Draco aqui nessa daqui, nessa secundária, eu só estou minerando aço na secundária, estou com 1.174.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Eu tenho um Draco, então assim, vamos dizer que eu tenho quase um dólar aí, né? Que o Draco tá quase um dólar, tá menos de um dólar, tá centavos de dólar. Mas vamos dizer assim que eu tenho cinco reais no jogo. Então pra dizer que eu não fiz nada, eu fiz cinco reais no jogo. Mas, tá ruim? Pra mim não, porque algumas pessoas têm uma ascensão, um desenvolvimento bem mais rápido, com certeza. Já tiveram inscritos aí que comentaram que, porra, você tá com um mês de jogo, tá level 53, tá ruim. Eu peguei em uma semana e meia, sei lá, uma semana eu peguei level 50, em duas, três semanas já tava level 60. Falei, cara, pras minhas condições de jogo, 70% do meu tempo eu fico jogando off. Às vezes você chega do trabalho, na faculdade, enfim, faculdade não mais, mas o trabalho tá morto, tá na cidade. Então assim, pra minha dedicação dentro do jogo, eu acho que o meu resultado tá bom, tá? Não está ruim. Poderia estar melhor? Sim, eu demorei um pouquinho pra assimilar como é o jogo, tá? Vi alguns vídeos, recebi algumas dicas de um colega meu que, inclusive, foi ele que me indicou pra iniciar no jogo. Um salve aí pro Thiago Martins. Ah, não, o oitavo, né? Tamo junto. E, cara, eu não acho ruim, tá? Lógico, eu tô focando agora em fazer algumas missões, entender a essência do jogo, tal, aumentar meu poder que está alto, o ideal é ele acompanhar o poder com o level, tá? Eu tô focando nisso, por enquanto. E aí, quando eu fico off, quando eu fico ausente, na maioria das vezes, né, que eu vou trabalhar, eu deixo upando, né? Deixo num spot upando. Cara, o que que eu, eu, Leandro, dono do canal, tive a minha impressão e tenho de dicas pra passar pra vocês, tá? Tem um vídeo no meu canal já também dando dicas, uns shorts também falando sobre algumas dicas, tal. Mas, cara, eu vou reforçar aqui essas dicas que eu até anotei aqui pra não esquecer. E pra quem tá começando, quem quiser iniciar, essas dicas ajudam, tá? Porque, normalmente, os conteúdos que tem no YouTube aqui são do pessoal, ah, como o par level 40 a mais, como o minerário da Arquistil, como o Doropa Livro pra habilidade, enfim. Aumentar a X constantemente. E quem tá começando agora demora um tempinho pra você assimilar como é a essência do jogo. O cara vê, assim, uma thumb lá no YouTube, ah, ganha dinheiro com o Mirform, mira, sei lá como vocês dizem. E aí o cara pensa, pô, vou lá, a partir do nível 40 eu libero o Vale, ah, depois do nível 40 eu vou ficar rico. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu descobri, de uma forma amargamente, também tinha expectativa, essa expectativa eu confesso. Mas eu descobri que não é bem assim. Não é bem simplesmente entrar, ganhar dinheiro e sair tranquilo que você vai ganhar tranquilo. Talvez no começo fosse assim. Eu tenho colegas aí que já fizeram mais de 4 mil, 5 mil reais no jogo. E hoje em dia não mais fácil, né? Não dá pra fazer esse valor. Jogando até o mínimo do jogo. O que que eu percebi e qual que é a minha opinião? Pra você, se você jogar só pra ganhar, só pra atingir o nível 40 e colocar lá no Vale lá, você vai gastar todas as suas energias e vai ter um retorno muito baixo. Você vai ter retorno. Mas vai ser muito baixo. Porque você vai ficar brigando com o bote. Tem muita gente que o pessoal tem o mínimo lá pra ir lá naquele vale. E vale oculto, né? De bichão. E a disputa é tão grande que você acaba... Os seus ganhos acabam sendo limitados. Tá? Qual que é a coisa legal que eu adquiri, né? Que eu peguei o gosto pelo jogo. E qual que é a dica que eu dou pra vocês? Tomem gosto pelo jogo. O jogo tem muito recurso. O jogo tem muito... Eu tenho um mês de jogo. Eu assisto vídeo desse jogo todo dia de youtubers conhecidos aí. Marco Veio, Salles Oliveira. Mano, um Et, sei lá, é Tojes. Não sei nem o nome dos caras. No Boy. Cara, tem muita gente que faz conteúdo de qualidade aí. Inclusive, um sábio pra todo mundo que nem me conhece. Esses pessoal aí. Mas me ajudaram bastante. Cara, dando dicas. Compartilhando o conhecimento que eles têm. O jogo, acho que, lançou desde agosto, setembro. Não sei. Tem uns 4, 5 meses aí. Talvez mais, talvez menos. E eu comecei agora. Não peguei o meu filézinho. Mas... Tô gostando do jogo. Cara, a dica que é. Tomem gosto pelo jogo. O jogo tem muito recurso. Cara, dá pra você... Opar de nível. Aumentar seu poder. Focar em aumentar poder, habilidade, constituição... Constituição em XI. Desculpa, trava a língua aqui. E, então, cara. O que que eu tô focando hoje? Hoje, eu tô focando nas minhas missões de pedir. Porque isso aqui é muito importante, tá? Eu disse também no outro vídeo. Que, na medida que você vai upando. É legal você ir fazendo também as missões. Tanto de... De... Como chama da... Do mistério, né? Pra você concluir o Nefariox. Que tem... Acho que é do Castelo de Bichão. Acho que é essas daqui. São essas daqui. São 28, se eu não me engano. É importante você ir evoluindo e ir fazendo essas missões. Pra que quando você tiver as condições. Você já conseguir concluir esses mistérios. Mistério é muito bom pra progressão. Dá muito recurso. As missões... Essas daqui. As de campo. Também, obviamente. São as... As... Você vai começar fazendo elas até o nível 40. Você vai viver de missão. Tanto na história principal. Quanto essas daqui. Tá? Elite também. É bom. Eu tô fazendo... Tem algumas ainda pra fazer aqui. Ó. Do desfiladeiro da morte. Já fiz todas essas daqui. Anteriores. Tá? Tem desfiladeiro da morte. Inferior e superior. Depois eu vou chegar na mina abandonada. Quando eu tiver... Com 50k de power. Que é o meu foco agora. É... Todas essas. Não vou ficar falando uma por uma. Mas todas essas missões são importantes. Algumas... Se eu não me engano é de Vale. Algumas do Vale. É... Dão set azul. É... Deixa eu ver se eu acho que eu já completei aqui. Acho que ela não vai aparecer. Mas algumas do Vale. Algumas do Vale. Dão set azul. São alguns bosses. São fortes. Então peça ajuda. Peça recurso. Entre num clã. E peça ajuda pra fazer esses... Essas missões que dão bastante XP. Bastante recurso. E o set azul pra você melhorar. É... Você... Quem acompanhou o primeiro vídeo. Pode estranhar que eu tô de arqueira agora. No mesmo personagem. Existe um recurso do jogo. Que pra quem não sabe. Que você consegue... É... Pegar uma classe secundária. Né? É... Aqui em classe. Você consegue mudar sua classe. É... Pra uma classe secundária. Eu era feiticeiro. E... Mudei pra besteiro. Né? Por motivos pessoais. Eu achava que... Embora o pessoal disse que o mago é muito bom. Bate muito. E tal. Eu... Eu concluí que neste momento. E depois que eu mudei. Fiz a mudança. Eu tive a certeza. Que a arqueira. Tá um pouquinho melhor. Pra upar. Minha ascensão tem sido mais rápida. Do que com a maga. E tal. Eu fiquei um pouquinho... É... Incomodado com a questão dos potes. Tava tendo que comprar sempre o pote de mana. E tal. E ela no cooldown muito alto. E tal. Então eu preferia a... A arqueira aqui. Né? A besteira. Então... É... Esse recurso do jogo. Pra você mudar. É muito legal. Você precisa de um milhão. De cobre. Né? Aí você muda. E tal. A classe. E tal. Você pode voltar. Tem um cooldown de 30 minutos. Você pode voltar pra principal. Isso é legal. É um dos recursos do jogo. Importantes. Né? O objetivo principal hoje. Que eu falei pra vocês. Que tá associado a... É... A tomar gosto pelo jogo. Porque assim. O jogo tem muito recurso. Exige dedicação. E tempo. Se você não gostar do jogo. Você não vai longe. No sentido. É... Que tá associado ao meu objetivo. Que é. Tornar o meu personagem NFT. E vendê-lo. Por tantos dólares. Tá? No momento é esse. Claro. Ao longo desse período. Eu vou... Buscar formas de adquirir recurso. Dentro dessa conta. Conforme eu vou evoluindo ela. Né? Seja aço negro. Seja itens pra vender. Épicos. Lendários. Enfim. Tá? Mas assim. É... É... Isso que eu... Que eu... Que eu... Que eu friso aqui. Que eu... Que é o meu objetivo. Né? É... Tentar evoluir. Eu também gosto pelo jogo. Tem muita coisa. Outra coisa que eu tô tentando upar aqui. É... É... É a conquista. Que é muito importante pra sua progressão no jogo. Tá? É... As conquistas aqui. Ó... Hoje eu estou focado na quintessência. Que eu tenho que fazer essas missões aqui. Que só faltam quatro. Aumentar a minha forja. Que aí eu tenho que pegar minério. Que faltam... Ah... Tem que fazer essas missões aqui. E a minha mina. Tem que pegar alguns minérios aqui. Que ainda faltam. Aumentar... É... Fazendo esses... Esses três. Essas três torres aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais o meu poder. O objetivo também de imediato. Chegar aqui no Santuário da Hidro. Nível 60. Tá? Tô quase. Tô quase 54. Portão Dimensional. Torre da Vitória. Santuário de Tremes Sagrados. São importantíssimos. Também é bom você sempre focar um pouquinho. Cara... Sendo bem simples e direto. O que eu tô fazendo? Agora. No começo eu só upava. O que eu tô fazendo? Deixa um dia o pano inteiro. O dia que você... Que você tiver em casa. Se tiver tempo. Umas quatro horinhas. Foca em missão. Tanto missão de pedir. Ou mistério. Ou foca no aumento das torres. Que estão ligadas às missões. Na progressão das conquistas. Que estão ligadas às missões. Cara. De vida. Faça um roteirinho. Ah. Hoje eu vou upar. Hoje eu só vou upar. Vou deixar no spot. Lá off. E tal. Me pegar o vigor. Pegar as pílulas. Tal. As poções. E deixar lá. Beleza. Amanhã. Eu vou focar em aumento do códex. Que é outra coisa importante. Outra coisa importante. Que eu também estou focando agora. Tá. Códex. Para sua progressão. E aumento de poder. No jogo. Isso é importante demais. Cara. Eu estou aprendendo isso também agora. É. É. Códex de item verde. Tudo. Todos os itens verdes. Espírito. Tesouro. Joga tudo no códex. Não vale a pena ficar combinando espírito. É. Para você tentar. Pet raro. Pet épico. Lendo. Na minha opinião. Não vale. Na minha opinião. Não vale. Tá. Eu invoquei alguns aqui. Fiz a cagadinha. E me arrependi. Tá. Na minha opinião. Não vale. Então assim. É. Foca. Ah. Tira um dia para upar. Tira um dia para corte. Tira um dia para. Ah. Quero dropar livro. Requintado. Aqueles livros para. Para aumentar as. As habilidades. Né. Ou. O. 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 Poder. Enfim. Aumentar as. É. O. X. Constituição. Aqui. A livre de habilidade. Requintado. Isso é importante para caramba. Tá. Para você aumentar. Eu estou no tier 3. Agora acabei de virar. Eu virei ontem. O anteontem. A arqueira. Tá. Tem algumas skills que estão no tier 2 ainda. Mas eu pretendo passá-las pelo menos. Para. Pelo menos nível 4. Tá. Tier 4. E. Cara. São tantas coisas para falar no jogo. Que em um vídeo só. É. Ficaria muito maçante para falar. É. Hoje é mais um bate-papo. Né. Para mostrar agora aqui. O que eu estou fazendo. Né. Quais são as minhas. O que eu já fiz. Quais são as minhas expectativas para o jogo. Tá. É. Isso é óbvio para quem já acompanha. Mas eu vou falar. Praça mágica e pico. Não percam os seus bilhetes. Façam. Na minha opinião. Façam praça mágica de experiência. Aqui na alt. Eu estou fazendo aqui. A. A praça mágica da pedra mágica. Porque. É. Eu quero pegar algumas pedrinhas. Para aumentar um pouquinho meu poder. Para que eu não seja. Tão facilmente tirado da pedra. Que eu fico. Tá. Lá no vale das serpentes. Porque eu fico minerando. Essa conta aqui. Eu só paro ela para. Upar. Depois é full time. Só minerando. Tá. Deixando. Farmando. É. Aço negro. Então eu estou aumentando um pouquinho aqui. Ela está dando uma experiência boa para mim. É. Está dando um pouquinho de cobre também. E. De quebra. Está dando aqui umas pedrinhas. Que eu já dei. Já peguei bastante aqui. Tá bom. Importantíssimo. Uma outra coisa que eu comecei a focar também. Que isso assim. Não é uma coisa só. Você tem que ter um amontoado de coisas. Tem que ter um foco principal. Mas tem que ter os subfocos ali também. Então você tem que tentar abranger tudo de uma forma eficiente. Que você não perca muito tempo. Uma coisa que eu estou focando também. É aqui. Nos equipamentos de códex. O equipamento de códex. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Você dropa. Eu não sei exatamente onde. Mas qualquer monstro. Aí você vai dropando. Tem os monstros específicos. Não sei. Mas conforme você vai fazendo as missões. Isso aqui vai vindo para o seu inventário. Você vem aqui. E ele aparece aqui. Você dropa bastante. Esses caras aqui. Está vendo? O caras verde. Você pode transformá-los em azul. Para fazer aqueles itens lá. Ou primeiro fechar os verdes. Eu estou focando primeiro em fechar os verdes. E aí depois eu... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver no códex. E aí depois eu vou focar nos azuis. Aqui está vendo? Tem bastante ataque físico. Eu estou focando sempre. Como eu sou uma arqueirinha. Estou focando sempre em ataque físico. E crítico. Um pouquinho também de aumento da caça. Mas já coloquei alguns aqui. Pretendo fechar hoje esses aqui. De XP. De aumento de XP. Dano de boss. Monstro. Aumento de ataque. E ataque físico. Isso aqui é importantíssimo também galera. Foquem nisso. Claro. Eu defendo muito você fazer... Você focar sempre que puder. Que possível. Que necessário. Em experiência. Para você aumentar o seu nível. Liberar mais coisas. E aumentar a sua progressão no jogo. Porém o poder também dita muito... O que você vai fazer dentro do jogo. Qual vai ser a sua progressão. Como você vai ser. Se você deixar office. Você tem que ter um... Um poder bom para você matar. Para compensar. Para não tomar muito KS. E tal. E para fazer as missões. Então o poder tem que andar junto com a experiência. Com o level sim. Mas eu ainda digo que... Foquem. Digo para vocês focarem no level. Porque level é importante. Destrava mais coisas. Como eu disse anteriormente. Gostei muito da arqueira. Para quem pretende jogar de arqueira. Mago também é ótimo. Excelente. Excelente. Mas a arqueira eu gostei também. Pelo alto ataque. Pela velocidade. Pelo crítico que sobe. Pela velocidade que ela mata os monstros. Pela quantidade de itens que dropa. Eu gostei. Por enquanto eu gostei da arqueira. Mas eu não vou descartar a maga. Eu tenho essa secundária aqui. Por enquanto eu só estou jogando com duas contas. Futuramente eu pretendo... Talvez aumentar aí. Pegar mais um notebook. Um celular. E jogar com mais contas. Porque afinal de contas. O jogo exige dedicação. E se isso é liberado. É ok. É legalizado pela empresa. Então. Dá para a gente usufruir desses recursos. Na Steam eu não jogo. Não optei por jogar na Steam. Posso falar em outro vídeo também. Sobre isso. Mas. Por enquanto eu não acho que compense. Pela troca de recursos. Por questão dos bans lá. É. Cara. O que mais? As missões diárias. São importantes. Eu estava desmerecendo. Eu estava desconsiderando. Ignorando as missões diárias. Não é que não. Mas. São importantes. Tá. Por que? Te dão. Depois. Ao final dela. Ela te dá vigor. Te dá algumas coisinhas. Que são importantes. Para você. O desenvolvimento ao longo do dia. Tá. É. Missões diárias. O que mais que eu posso falar aqui. Raid. Raid de bosses. Inclusive. Deixa eu ver se eu tenho. Algum bilhete aqui de raid. Não. Eu fiz tudo ontem. Não tenho mais. Cara. As raids também dão itens muito bons. Tá vendo? Itens azuis. É. Pedras. Cara. Um monte de coisa. Pobre. Tá. Dá bastante recurso. É importante fazer. Façam em grupo. É. Não percam também diariamente. As raids. Raid. Nossa. É muito importante. Raid. Praça mágica. E pico. Entrar num clã que seja ativo. É. Que. Que. Que também te. Te proporciona. Vai te proporcionar aliás. Um desenvolvimento muito bom. Tá. Muito considerável. Dá. Faz diferença. Tá. Faz diferença. É. Cara. Eu acho que é isso. É. Em 30 dias de jogo. A minha. A minha impressão no jogo foi essa. É. Existe alguns. Você tem que ter alguma noção dos spots do jogo. Onde farmar. Onde fazer missão. Tal. É. O que focar. Codex. Como eu disse. Conquistas. É. Bastante coisas aí. Pra você. É. Explorar durante o recurso do jogo. Durante o jogo. Né. Nos recursos do jogo. E. Cara. É um jogo que eu tô gostando bastante. Super recomendo. Não é dica de investimento. Tá. Até porque eu jogo totalmente grátis. Né. Vamos deixar claro aqui. Jogo totalmente grátis. Dá pra você ter um retorno aí. Enfim. Não sei quanto ainda. Porque eu vou descobrir ainda. Comecei a minerar. Farmar uma semana. Mais ou menos aqui. Nessa aqui. E. Cara. É isso. É isso. Eu não. Não tenho muita. Uma coisa. Muito padrão. Pra falar. São as minhas impressões. Então é um vídeo livre. Tá. Tem mais coisas pra falar. Tem. Tem aqui também. Você tem. Diariamente. Você pegar aqui. Os intensificar. Aqui. Ó. Tem. Pegar esses pacotezinhos. Aqui. Que custam até. Você gasta 60k de cobre. Né. 10. 20. 30. Você pega aqui. Também cobre. Pega pilula de vigor. Tá. Uns tombos. Invocação. O que eu. Sugiro. Qual é a dica que eu dou. Espere juntar 10. Ou mais. Pra você ganhar mais um. Tá. Não fica. Ah. Tem um aqui. Por exemplo. Ah. Eu tenho. Tem quatro aqui. Já vou abrir. Não. Espera juntar 10. Vai lá e abre. E você ganha mais um. Possibilidade de vir aí. Um. Uns pets. Ou. Enfim. Ou épicos. Lendares. Aí. Sei lá. Tá bom. Produto comum. Aqui também. Importante. Sempre tem. Três. Três tirinhos. Aqui. De 60k. Já usei os meus. Agora tá. Duzendo e 40. Em 120. É importante também. E. Enfim. Cara. Dá pra você fazer. Ah. Quais as formas de eu minerar. E fazer dinheiro no jogo. Preciso ficar batendo em pedra. O dia inteiro. Não. Não. Tem muitas formas de você fazer. Dinheiro. Dentro do jogo. Seja na sua progressão. Ou minerando. Tá. É. Efetivamente dito. Uma. Uma forma que eu estou utilizando. Bastante. É pelo mercado. Aqui. Essas moedas de ouro. Tá. Pelo mercado. Olha o histórico de liquidação. Tenho vendido bastante itens aqui. Inclusive itens mais seis. Ó. Que são itens de códex. Ó. 70 de gold. 60 de gold. Se você for pensar. Um item que você vende. Por exemplo. Esse item que eu vendi aqui. Agora há pouco. Por 70 de gold. Se você olhar aqui. Sai. Se você olhar aqui no mercado. Você consegue comprar 100k. 100k de dark steel. Por 49. Pelo menos no meu servidor. NA11. Por 49 de gold. Tá. Então você faz 100k aí. Em uma venda. Você faz quase 200k de dark steel. Se você fosse bater na pedrinha aí. Quanto tempo seria. Né. Não sei. Faça as contas aí. Depende da pedra que você tá ainda. Então assim. É uma forma de você. Tem vários vídeos. Tá isso na novidade. Tem vários vídeos. As pessoas fazendo isso. Trocando. Né. Vai. Faz o item. Recupera o investimento. Vende no mercado. Recupera o investimento. Compra mais itens. Ou dropa. Passa mais seis. Coloca no mercado. Porque são itens de códex. E a procura é lá em cima. É alta. É grande. Muitas pessoas querem fazer. Querem aumentar o poder. E eu sou uma delas. Às vezes eu compro. Tá. Às vezes eu compro. Itens do mercado. E acho que eu tenho um. Pra liquidar aqui. Não tem não. A gente. Eu compro itens do mercado. Pra evoluir o meu códex. Tá vendo. Dez. Dez de gold. E tal. Dá pra. Dá pra comprar. Enfim. Essa é uma outra forma. Também. Pra você ganhar dinheiro. Também. Dá pra ganhar dinheiro com energia. Também. Farmando energia. E fazendo a mesma. O mesmo processo aqui. De. 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 Enclausurar a caixinha. E depois vender. Olha. A caixinha. De. De. Um milhão. De. De. De energia. Cento e setenta e nove de gold. Você pega um milhão de. Aqui. De essência. Desculpa. É. Na verdade. Tá certo. Tá certo. Você vende. Pela essência. E. Tem muitas pessoas. Que precisam. Níveis. Níveis altos. Precisam. Pra. Pra. Comprar. Pra. Pra. Evoluir. Ermo. Essas coisas. Cara. São muitas coisas. Muitos recursos. Que ainda. A gente. Não. Explorou ainda. Mas. Pessoal. A procura. É grande. Também. Nessa. 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 Essência. Também. Tá. Nessa. Energia. Né. Que a gente. Fala. Cara. Com planta. Também. Dá pra ganhar dinheiro. Tem vários vídeos. No youtube. Aí. Fazendo. Plantam. Esse mesmo esquema. Aí. Do. Do mercado. Que você. Faz as plantas. Tá. E vende no mercado. E depois. Comprar. A caixinha de dark steel. Também. Vai fazendo. Vai aumentando. Vai potencializando. Você não precisa ficar batendo em pedrinha. A concorrência é menor. Você vai lá. E pega a plantinha. E aí. Você consegue. Aumentar sua progressão. No jogo. Também. Galera. É isso. Eu acho que. Essa é a minha impressão. Tem muito mais recursos. No jogo. Aqui nesse menu. Pra falar. Tá. Tem espírito. Tem a forja de itens. Criação de itens. Caftar itens. O que mais? Guerra. Tem guerra. Que eu nem participei das guerras. Ainda. Tal. Tem pra falar dos pontos de tendência. Que é o PK. Que você não pode pegar. Que eu peguei aqui. Recentemente. E me atrasou bastante. Se você fazer cagadinha. Na hora errada. O pessoal foca muito. Quando é um PK. Cara. O jogo é muito. Os recursos do jogo. São muito. Abrangentes. Tem muita coisa. Pra você fazer. Enquanto você tá fazendo uma coisa. Outra pessoa tá fazendo outra. Tem gente focando em plantas. Tem gente focando em essência. Tem gente focando em Dark Steel. Tem gente focando em Upi. Fazendo praça. Expedição. Tem muito recurso no jogo. Então é um recurso. É um jogo. Desculpa. Que eu super recomendo. Que eu gostei. Graficamente. A jogabilidade. Os recursos. A forma como ele é conduzido. Você tem a história. Também principal de missões. Pra você fazer. Tem uma historinha legal das missões. Cara. É isso. É muito bom. Muito legal. Eu gostei desse jogo. Super recomendo. Então essa foi a minha primeira impressão. Eu vou trazer mais alguns vídeos aqui desse jogo. Além de League of Legends. de Scarf, Duty, Valorant. Pra quem gosta aí. Porque é um jogo que eu tô jogando bastante. Tá. Tenho me empenhado bastante. Embora eu jogo 70, 80% do meu jogo off na AFK. Eu vou trabalhar. Vou fazer minhas coisas. E deixo ele upando. Mas eu gostei muito. E quando eu tô aqui. Eu me dedico bastante. Tá bom. Eu peço pra você. Se você gostou. Se você chegou até aqui. Deixa o seu likezão. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com os amigos. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Que você gostou. Qual a sua impressão do jogo. Qual as suas expectativas. O que você gostaria de alcançar no jogo. Uma outra coisa também. Que vocês podem comentar. Que é legal aqui. Deixar nos comentários. Que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. Deste jogo. Que já tem um mês. Já tem uma certa intimidade com o jogo. A gente pode trazer. Se for um assunto que a gente domina. Que a gente sabe. A gente pode trazer também. Deixa nos comentários aqui. Qual o vídeo que vocês gostariam. Que a gente trouxesse aqui. Que seria legal. Tá bom rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Ou contribuído. De alguma forma com vocês. É isso aí. Um abraço. E até a próxima.